na segunda-feira. Ô Bárbara, nós vamos falar agora, tá todo mundo esperando, já passamos do horário, mas tá todo mundo esperando a gente falar da grande conquista. Ontem teve a eliminação da Anne, com 15,58%, e aí no discurso a Raquel falou o seguinte, verdade e realidade, eu queria muito a Lani lendo esse texto, verdade e realidade, não são sinônimos da grande conquista, são múltiplas maneiras de jogar, muitas armas pra utilizar, e a verdade é só uma delas, vocês não estão sozinhos nesse show de realidade, no outro lado da tela, olha, tem uma multidão jogando tudo, e principalmente definindo o que acontece aí dentro, ai meu Deus do céu, foi o recorde da edição, mais uma vez. É, achei que foi um texto da Raquel Chirazade, muito parecido com os textos do Rambo, que se juntam várias frases de efeito ali, mas não tem nenhum sentido exato, não fala nada sobre os participantes que estavam ali na zona de risco, né, a eliminação da Anny por algumas pessoas foram sentidas, ela tinha, né, um fã-clube ali no Twitter, mas acho que foi uma guerra de torcidas mesmo, e a última semana ela não fez o melhor jogo, ela foi dona, poderia ter indicado a Dona Geni, que o público tava louco pra eliminar, né, no vídeo que mostra ali pros donos, tinha a Dona Geni falando dela, ela mesmo assim quis deixar isso pra lá, e foi na indicação do Rambo junto com a Elisiane, então acho que ela tomou algumas decisões erradas, não era pra ela ter saído ontem se ela tivesse indicado outra pessoa. A Anny, no começo do jogo, principalmente, ô Bárbara, ela despontou como uma das favoritas até, né, o pessoal gostava muito dela, mas eu senti que as semanas foram passando e o protagonismo foi indo pra outras pessoas, ela não conseguiu segurar de alguma maneira o foco nela mesma, né. É verdade, ela se perdeu um pouco ali, né, só criticando a Haddad, que tem uma torcida forte, acho que perdeu um pouco o enredo na casa e é impressionante mesmo ela ter sido uma das mais votadas lá na época da Vila pra garantir uma vaga na mansão e hoje sair com a maior rejeição, né, ela foi quem menos recebeu votos pra ficar até agora numa eliminação, então isso é bem impressionante, assim, é uma pena que o jogo dela despontou e depois caiu assim, muito rápido, né. E acho que tem muito a ver também com essas últimas atitudes dela nas últimas semanas, como eu falei, não tem indicado a dona Geni, tem ido questionar o Caio, né, depois do vídeo dos donos e o Caio tá forte aqui fora, então acho que foi uma mistura de tudo isso. É verdade, e a... foi a recordista e aí ontem a Raquel prometeu que a partir da próxima semana vai ser tudo diferente, que a zona de risco vai ser diferente, ela não entrou em maiores detalhes, mas eu fiquei curioso, a senhora acha que vai ter umas eliminações duplas, sei lá o que? É, agora vai ser aquele modo turbo, sabe, que a gente tá acostumado no Big Brother, que já saem duas pessoas, vai ser tudo um pouco mais acelerado, o que eu acho que vai ser bom, né, afinal já acaba, a gente tá torcendo pra acabar logo a grande conquista, foi o reality que não pegou mesmo, então é melhor que seja mais acelerado pra gente já focar na fazenda. É, mas de qualquer forma, por mais que não tenha pegado muito, tá bom, vai, tá legal o reality show, assim, tá divertido, é uma turma, é um elencaço, né, o elenco, a recorde é boa de casting pra caramba. Guipa e Geni, Geni, Guipa e Geni, desculpa, são os novos donos, a dona Geni venceu a prova dos donos, chamou o Guipa pra ser junto com ela, e aí Breno e Geni empataram a prova e disputaram mais uma etapa do jogo, que... é, não sei. Durante a prova. É, eu não acompanhei a prova porque acontece ali na madrugada, né, mas a dona Geni venceu, aí tem que escolher alguém pra ser dono junto com ela, ela escolheu o Guipa, ao longo da prova houve ali um empate, entre a dona Geni e o Breno e tal, mas acabou que a dona Geni levou a vitória mesmo. E aí é curioso, né, como que vai ser esse reinado aí da dona Geni junto com o Guipa, né, espero que a casa agora vote na dona Geni, a gente sabe que o Guipa tá quase em todas as zonas, então é muito provável que ele vá de novo, mas quem sabe acontece alguma reviravolta aí da casa abrindo os olhos de que a Anne, que era próxima da dona Geni, que tentou tanto proteger, ela foi eliminada, quem sabe agora o pessoal vote nela, né. O Guipa é muito jogador, ele é muito estrategista, então ele tem essa semana aí pra tentar fazer alguma coisa e se livrar dessa zona. O problema é que a zona de risco tem praticamente um ímã pro Guipa, né, ele é tragado pra essa porra, toda semana é capaz da Geni se livrar. Eu espero que não, eu acho que a Geni, a eliminação dela vai ser um dos dias mais felizes desse ano, assim, honesto também, com todo respeito a ela, claro. E aí teve uma treta do Breno com a Lisiane, foi na madrugada isso? Sim, o Breno e a Lisiane que são muito próximos, né, a gente até fala que são uma unidade, depois do Caio e da Edilane que jogavam muito juntos, a segunda dupla mais próxima da casa é o Breno e a Lisiane, e o Breno se incomodou um pouco com o comportamento da Lisiane desde ali da votação, né, porque ela indicou o Rambo junto, né, com a Anne, e depois quando a Raquel perguntou quem você gostaria que fosse eliminada e tal, ela disse que seria o Rambo pra ter uma coerência ali com o voto dela, mas o Breno já tinha dito pro Rambo que não, ela só votou em você, Rambo, por causa da Anne, então o Breno não gostou dela ter dito lá que o Rambo que tinha que sair, ele acha que ela tinha que ter falado que era a Anne, mesmo que já era uma rival dela, e aí eles discutiram sobre isso, sobre coerências, a Lisiane falou que ele tá tentando mandar nela, né, dizer com quem ela deve falar, com quem ela não deve falar, o Breno que já disse uma vez que ela tinha que se afastar do Caio de qualquer maneira, porque são rivais, e a Lisiane enxerga de uma maneira diferente, que numa festa ela pode dançar com ele, ela pode brincar, mas o Breno ele é muito assim, 880, né, ou você joga contra e nem se aproxima, nem fala com essa pessoa, ou fica próximo e aliado, então eles tiveram esse atrito aí na madrugada. Muito bom, muito bom, tudo tranquilo em Tapicirica da Serra, como sempre, o programa acaba dia 18, 17, deixa eu ver. Eu tô com a data 17 na cabeça, então acho que, ah, olha só, já tô com a data errada. 17? Não sei, eu vou procurar. A Grande Conquista. É, eu acho que é 17. Quando, eu acho, 18, que é uma quinta-feira. 18. Acaba numa quinta-feira. É, acaba na quinta-feira, dia 18, então tem mais duas semaninhas de A Grande Conquista, vamos aproveitar, tá divertido. Vale mesmo assistir, quem não tiver assistido aí, quem tá com saudade de um confinamento, vale assistir. É, o Bárbara Sarini, nós temos mais superchat. Olha como as coisas não param de melhorar. Olha aí, a Patrícia Paz mandou pra ela. A Patrícia Paz achou que a gente não ia ler, mas a gente ia ler, a gente só guardou pra depois. Calma, ô Patrícia Paz. Patrícia Paz merece respeito. Paz merece respeito contra a fofoca da Gi Pezinho. Olha, ele contou, tamo junto. E o Paz vai receber o seu recado também, ô Patrícia Paz. Tamo junto. Ô Bárbara Sarini, então esta foi mais uma semana de Central Splash no seu turno matutino. O que que foi, ô Xunga? Tem mais? Desculpa, desculpa. Haroldo Assis, Alânia ou Rafa Kalimann, quem atua melhor? Acho que as duas estão num bom caminho. O dia desde eu vi a novela da Rafa Kalimann, eu não achei tudo isso que o pessoal tá falando, não. É alguém que tá ali, né, exercitando outras coisas ali. Tá legal, tá interessante. E é o seguinte. Acabou, acabou.